Fala galera do Toba, R.E. minha dica de na área, beleza rapaziada? Estamos aí com mais uma dica aí rapaziada, dessa vez aí uma TV da Filco, né? Começou comprando Filco, tem coisas que só Filco faz pra você, é isso aí rapaziada, ó, PTV39N92DSGWA, beleza rapaziada? TVzinha aí problemática da Filco aí de LED, tá? É uma smartzinha aí, mas muito bem, muito problemática, falou? É, dá problemas em diversos setores aí, né? Tanto no primário quanto no secundário, mas a gente vai falar aqui, pro vídeo não ficar muito grande, né? A gente vai falar aqui de um basicão aqui de problema que dá nessa TV aqui rapaziada, eu vou falar aqui onde eu encontrei a solução, né? E onde possíveis, outro possível defeito que eu posso dar nesse modelo de TV aqui rapaziada Então isso aqui é um probleminha crônico aí de quem pega uma TV dessa hoje em dia no mercado aí, ela tá travada no stand-by, né? Ela trava aí, não liga, né? Você vai lá, às vezes tem uns capacitores aí meio bichados, mas na maioria das vezes aí são alguns reguladores aí que dá pau, né? A gente vai nessa parte aí, se abrir aqui e ver um regulador, um capacitor estufado ou danificado, né? Isso aí a gente não precisa fazer vídeo disso que no olhômetro a gente já mata ali e vai embora Mas é isso aí rapaziada, então vamos pro vídeo aí, já vai dando aquele like aí, se inscrevendo Olha rapaziada, isso é muito importante pro canal aí, se dá aquele like, se inscrever pra gente continuar com esse trabalho aí Se a galera estiver gostando aí, dá aquele like, comenta aí, se puder melhorar, falou? Então tamo junto aqui, o canal é sem enrolação, não tem mimimi, então vamos tacar pro vídeo aí, beleza rapaziada? A TV tá aqui no stand-by, normalmente é assim que ela fica, eu tenho que botar assim porque essa TV aqui ela é agarrada na tampa ali, a placa E pra fazer o vídeo aqui mostrando o que é, o que não é, tem que fazer assim, não tem jeito, né? Com ela desse jeito Então vamos lá, já tá com a ponteira aterrada ali, né galera? Então vou tá ligando a criança aí, ó, tá? Ela não, apagou ali o stand-by, criança já funcionando, né? Então é isso aí rapaziada, ó, ela tava travada no stand-by rapaziada Ela travada no stand-by, ou às vezes nem dá o stand-by, tem dois vilões aqui Pra ela não dar o stand-by, lembrando que eu peguei esse modelo aqui travada no stand-by, beleza rapaziada? Agora quando ela não dá o stand-by, o grande vilão desse modelo de Filco, tá? Tanto dessa aqui, da versão de 39, 42, sei lá, toda a versão dessa linha, é... PTV 39 e N92 aí, dessa linha aí O vilão, quando ela não dá nem stand-by, é onde ela morre, né? É esse carinha aqui, ó, tá? É esse carinha aqui, ó, de 12 volts, ó Ó, é esse carinha aqui Não foi o meu caso, né? Porque no meu caso ela tinha o stand-by Peraí, a ponteira do aterramento deve tá sambando ali Não ficou legal o aterramento que eu fiz aqui com uma mão Aí tá lá, os 12, né? Esse carinha aí, ó, tá vendo? Ele é o VD918, lá, ó Tá lá embaixo, lá, ó Embaixo do trafo, lá, né rapaziada? Então um cara aí que é muito problemático Tá? Extremamente fácil de encontrar no Mercado Livre Campeão de venda aí Porque onde esse cara tá, ele dá problema Nesse modelo de placa aqui não é diferente Então quando a TV, esse modelo de TV Quando ela não tá dando nem stand-by Normalmente aí, em 50, 60% dos casos aí Esse cara aqui, tá? Nesse caso, quando ela dá stand-by Mas não parte Aí, galera, a gente consegue resolver trocando esse carinha aqui, ó O U4 U4, tá? Ele é um regulador comum aí É um 1117, tá? Esse carinha aqui, esse U4 Nessa placa aí tem que regular isso aí, ó A tensão de 1.5 Se ele oscilar ou bater muito acima, né? Ou então oscilar A TV arma proteção e ela não... Não liga Ela fica ali no stand-by E não... Não parte, beleza rapaziada? Ele já é um 1117, esse reguladorzinho aí Ele é bastante comum e versátil Pode ser usado em diversos lugares aí Então, pegou ele avariado Só colocar um 1117 no lugar, tá? Esse carinha aqui, que eu falei dos 12 Ele é esse cara aqui, ó MBRB-101-00CT, tá? Esse cara aqui, ó Quando ele tá... Quando a TV não dá stand-by É esse carinha aqui, tá? Agora, se ela tiver o stand-by Pode trocar esse U4 aqui, tá? É um 1117 de 1.5 volts Vou botar de novo nele aqui, ó Olha lá, 1.5 Só trocar e correr pro abraço Valeu, rapaziada? Dá aquele like aí, inscreve no canal Tamo junto, é a minha dica sempre somando Dá aquele like, dá aquela moral Pra gente continuar fazendo um bom trabalho aí Beleza, rapaziada? Tamo junto aí, fica todo mundo com Deus aí Boa sorte a todos aí, esse vídeo salve muita gente aí Eu ajude Tamo junto, um abraço e fui!